Música Música Mas ela é linda, ela é linda demais Maria Patilha é mulher de Satanás Mas ela é linda, ela é linda demais Maria Patilha é mulher de Satanás Mas ela é linda, ela é linda demais Maria Patilha é mulher de Satanás Oh Patilha, Patilha, tô me chamando 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 No ar, não é tão gostoso